Olá, amantes do violão! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O meu nome é Henrique, eu sou do canal Toque Genial. E hoje eu queria me direcionar a você, que está dando os seus primeiros passos rum a este incrível instrumento que é o violão. Então, quando você começa a tocar o violão, você tem inúmeras dúvidas, quais caminhos seguir. Você vai deparar com muitos passo a passo, você vai se deparar com metodologias, com estilos musicais, linguagens rítmicas. E eu queria falar sobre todas elas com você. Se você, principalmente, é uma pessoa que gosta da música popular, e a música popular eu me refiro a você gostar de músicas nos estilos pop, rock, reggae, dedilhados, samba, shot, baião, forró, blues. Seja qual for essas linguagens que você gosta, esses estilos musicais, todos esses estilos, eles têm uma maneira muito peculiar cada uma, de você transmitir essa batida, esses dedilhados, esses toques simultâneos no violão. Se você gosta, por exemplo, de músicas pop, elas têm muito a tendência de fazer esses tipos de batidas de antebraço. Eu vou te dar um exemplo simples e rápido de uma batida de música pop. Então, essa é uma batida, um exemplo de batida de antebraço. Isso é muito usado pelos profissionais da áreas pop. Nós também temos aquela música que é mais intimista, que ela é mais romântica, e mesmo executada por alguns cantores de música pop, que, por exemplo, são o dedilhado, que são as cordas tocadas individualmente. Essas cordas são tocadas com mais ou menos essa sonoridade. Nós também temos as cordas tocadas simultaneamente. Ela é muito usada nos estilos, por exemplo, de samba. E esses estilos de samba, eles também podem ser tocados com um pouco de dedilhado junto com a batida. Então, você vai lidar com uma série de questões, tanto para você interpretar a música que você quer tocar no seu violão, seja com batidas, seja com dedilhados, seja com batidas simultâneas, referente ao estilo musical que você vai querer dominar. Para eu te falar sobre tudo isso, eu gostaria de te falar de um momento nos meus estudos musicais que, para mim, foi o pulo do gato, digamos assim. A partir dessa metodologia que eu entendi, eu consegui desenvolver com muito mais agilidade todos os estudos musicais que eu tinha referente a divisões, subdivisões rítmicas, a conseguir dominar os estilos musicais que eu ia aprendendo. É uma metodologia que eu chamo do estudo que antecede o instrumento. Então, por mais simples que sejam as músicas ou o exercício que eu vou te demonstrar aqui, ela vai ter muito desses princípios de metodologia de aprendizado rápido. Que é isso que eu quero. Eu quero que você desenvolva cada exercício com muita motivação. Eu quero que, se você já teve a vontade de aprender e desistiu porque achou muito difícil, a partir de agora eu quero que você desenvolva isso com alegria, com entusiasmo, com motivação. É isso que eu quero passar para você. Então, não ache que são exercícios simples demais, mas que serão exercícios que você, para passar para a próxima fase, você terá que fazer primeiro esses exercícios que eu vou te passar aqui. Se você acha que você não tem ritmo, que você não tem coordenação motora, que você não leva jeito, que você não tem o dom para a música, eu vou te dar uma ótima notícia. Você tem. Porque nós aprendemos, desde criança, a ter esse ritmo. Mesmo sem a gente perceber. E eu quero te dar um simples exemplo. Mais uma vez eu quero que você abra a sua cabeça para a simplicidade. Agora nós estamos falando de coisas simples, muito simples. Eu vou te dar o simples exemplo da música Parabéns para Você. Essa música, ela tem três funções na nossa vida musical muito poderosas. Nós temos a coordenação e o ritmo, nós temos o canto e nós temos a coordenação motora para desenvolver essa música. Quando nós cantamos Parabéns para Você, nós fazemos essa partida. E nós cantamos juntos a música. E eu gostaria que você, independente de onde você está, eu vou contar quatro vezes, vou bater palma quatro vezes, e você vai fazer e cantar esse Parabéns para Você comigo. Assim, um, dois, três, quatro, um. Parabéns para você nesta data querida. Você percebe que é uma música muito simples, mas ela demonstra três coisas. que você tem o ritmo, você tem o andamento, porque você está cantando ela no mesmo andamento, sem atrasar nem adiantar. Essa música que você está cantando, você está cantando a música e o mais importante, você está tendo a coordenação motora de cantar e tocar e bater as palmas junto. Então, isso é algo muito poderoso e você já tem isso dentro de você. Um outro exemplo seria uma outra música de infância, uma música muito simples. Marcha Soldado. Vamos cantar ela juntos? Eu vou bater as palmas quatro vezes, vou contar quatro vezes, e você faz junto comigo. Assim, um, dois, três, quatro, marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai preso para o quartel. É muito simples, mas você tem essa coordenação motora. Para as meninas, por exemplo, ciranda, cirandinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar. Porque é assim, quando você entra num conservatório, numa faculdade de música que seja, o seu instrutor, o seu professor de música, ele vai falar exatamente isso que eu passei para você agora, mas com uma linguagem mais musical. Por exemplo, ele vai falar assim, olha, nós vamos contar quatro vezes, vamos dentro de um compasso quaternário, cantar divisões rítmicas, você vai ter o acompanhamento rítmico, de um metrônomo. Mas eu estou passando isso da maneira mais simples possível, que eu sei que você consegue assimilar exatamente o que eu estou te falando. E é isso que a gente quer. Por exemplo, até o final dessa aula, eu quero que você toque uma música junto comigo. Essa é a minha intenção, de você falar assim, eu sou capaz. Então, nós hoje vamos desenvolver uma música que ela também é muito conhecida desde a nossa infância. vem do domínio público, que é a música da capoeira, que é a música do berimbau. O berimbau, você já conhece aquela levada básica, que é essa aqui. Um, dois, três. Berimbau, 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 berimbau. É essa música que nós, até o final dessa aula, vamos tocar aqui no violão. Então, você vai ter essa coordenação de tocar e de cantar batendo as palmas da mão e cantando essa música. Quando você desenvolve essa linguagem, isso fica muito fácil para depois você traduzir no violão. Então, o que eu gostaria de fazer com você? que você cantasse essa música comigo batendo a palma. Então, vamos fazer junto? Vamos contar? Eu vou contar quatro vezes, a gente vai bater palma e vamos cantar essa parte do berimbau. Assim, um, dois, três, quatro, um, berimbau, 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 berimbau. Quando você consegue transmitir esse canto junto com as batidas da palma da mão, significa que a sua coordenação motora já está dentro do ritmo que a gente vai propor para fazer aqui. O que nós vamos fazer agora será contar quatro vezes e hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apenas trabalhar com os dedos indicadores da mão direita e da mão esquerda. O que você vai fazer é bater no corpo do violão fazendo o canto do berimbau. Assim, eu vou fazer uma vez. Um, dois, três, quatro, um, berimbau, 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 berimbau. Você está acompanhando o que você está cantando já batendo no corpo do violão. Esse estudo você pode fazer em qualquer momento livre do seu dia. Você pode bater no seu corpo assim, um, dois, três, quatro, um, berimbau, 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 berimbau. Você fazendo isso em vários momentos livres do seu dia, seja andando na rua, seja no trânsito, no transporte público, você vai manter, você vai manter viva essa coordenação motora. Você vai perceber que depois de três, quatro dias que você faz isso sem o instrumento, quando você passar isso para o instrumento, vai ficar muito simples de você passar isso para o violão. para nós então falarmos agora do violão, nós vamos falar um pouquinho do braço do violão e da postura que você irá usar para tocar o violão. Então, por exemplo, nesse momento eu estou em pé e eu estou com um apoio aqui do violão. Está vendo essa parte aqui, essa parte que faz esse U de cabeça para baixo, nele você irá apoiar a sua perna direita. Para nós que gostamos de música popular e se você tem esse gosto pela música popular, a melhor posição para você apoiar o violão na sua perna é na perna direita. Por quê? Porque quando você posiciona na perna direita você tem muita facilidade para fazer estes movimentos na mão e você tem muita facilidade para montar os acordes que posteriormente a gente irá fazer nas próximas aulas. O músico erudito ele prefere posicionar o violão na perna esquerda porque ele trabalha muito mais todo o braço do violão. Além dele deixar de maneira mais em diagonal ele tem essa facilidade de trabalhar todo o braço do violão desde aqui perto dessa boca do violão até aqui no começo nós populares então vamos ter o costume de apoiar na perna direita isso vai facilitar bastante para você já ter o violão no seu corpo na sua perna outra coisa que eu vou pedir para você é que nós temos muita tendência de no começo tratar as cordas de maneira visual então como eu sempre vou olhar no começo tanto o braço do meu violão como as cordas que eu vou bater eu tenho a tendência de ficar olhando assim então eu encurvo a minha coluna cada vez que eu faço esse movimento até aí é normal porque você está aprendendo a posicionar todos os seus dedos seja na mão direita ou na mão esquerda você vai tentar fazer esse movimento mas olhando mais em pé dessa maneira aqui você vai tentar evitar de curvar o seu corpo para você manter a sua coluna reta essa postura já te dá muita facilidade para você ficar 10, 15, 20 minutos nos seus estudos diários outra coisa que eu gostaria de te mostrar também é o braço do violão o braço do violão a gente apenas vai falar só de alguns elementos rápidos nós hoje vamos trabalhar com apenas uma corda a sexta corda essa corda é a corda mais grave eu gostaria que você não falasse que essa corda é a mais grossa assim como nós temos a tendência de falar que uma voz é grossa não a voz é mais grave então essa é a sexta corda é a corda mais grave assim como essa aqui é a primeira corda é a corda mais aguda então nós vamos hoje trabalhar tanto com um pouquinho com a sexta corda como a primeira corda apenas essas duas cordas e como comentei com você você apenas vai tratar dos dedos indicadores nessa aula o que acontece nós temos também aqui esses ferros aqui atravessados nós chamamos de trastes estes trastes eles delimitam cada casa então aqui eu tenho a primeira casa eu tenho a segunda casa terceira quarta quinta e assim consecutivamente se eu falo que eu estou na sexta corda e eu estou na casa zero é porque eu vou tocar a corda solta assim ela está solta então eu falo que é uma corda solta se eu falo que com o meu indicador eu vou pressionar a casa dois então eu conto bom aqui é a casa um aqui é a casa dois ótimo então eu já sei que aqui é a minha casa dois agora a maneira como você irá tocar esta corda aqui esta corda mi a sexta corda será do seguinte movimento sabe quando você vai puxar a corda de um varal você não faz esse movimento aqui para você puxar a corda é assim que você vai puxar a corda fazendo este movimento então você vai puxar a corda assim fazendo este movimento ele fica um movimento muito simples de você puxar a corda com suavidade você não vai ficar tenso puxando a corda não você vai fazer este movimento para puxar a corda claro que depois mais para frente quando a gente trabalhar com os dedos juntos simultâneos o movimento vai ser o mesmo mas hoje nós estamos trabalhando só com os dedos indicadores da mão direita e da mão esquerda da mesma maneira para você pressionar a corda do violão que nós vamos hoje tocar a corda solta que é a corda mi e a corda a casa 2 na sexta corda você vai pressionar essa corda aqui como você pressiona essa corda imagina que esse aqui meu dedo aqui ele está seguro por causa deste anzol que eu estou fazendo aqui se eu solto esse anzol o meu dedo ele cai da mesma maneira quando você tocar a corda essa corda aqui 2 que você vai pressionar você vai fazer ela fazendo esse movimento aqui você vai colocar ela assim você não vai colocar o dedo deitado o dedo deitado quem toca com os dedos deitados são os pianistas eles têm essa tendência a deitar mais os dedos para tocar isso facilita muito para nós não nós sempre tanto para tocar cordas individuais que nós vamos fazer isso hoje como para montar acordes nós sempre vamos ter esse anzolzinho aqui ó que ele vai facilitar muito de você não esbarrar em nenhuma outra corda e ter a facilidade de com o tempo com a prática ter os chamados calos eles depois vão pegar toda essa parte aqui do seu dedo e vão proteger elas no começo a gente sente um pouquinho de dor mesmo mas é rápido para você fazer esses calos nos seus dedos bom o que acontece agora é que nós vamos trabalhar com a sexta corda fazendo aquele movimento de puxar a corda a outra corda que nós vamos pressionar é a corda é a casa dois na sexta corda para fazermos o som do berimbau eu vou contar quatro vezes para te mostrar como vai sair esse som ele vai sair assim um dois três quatro um berimbau 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 você já fez o exercício de tocar no corpo do violão ou em qualquer parte do seu corpo solfejando berimbau 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 e como agora nós vamos traduzir isso para as cordas do violão nós vamos trabalhar com duas notas uma que eu te falei é a corda solta que nós vamos chamar de zero e nós vamos em determinado momento pressionar a corda seis na casa dois como eu acabei de mostrar para você quando eu falar zero é a corda mi quando eu falar o dois é pressionando então a sexta corda na casa dois para eu não falar assim ó zero zero dois zero zero dois eu vou chamar o zero com apenas duas sílabas as duas primeiras sílabas eu vou chamar de zé para eu conseguir expressar o que eu estou tocando aqui e o dois a gente chama de dois mesmo então em vez de eu falar berimbau eu vou falar zé zé dois zé zé então eu vou dar dois toques de corda solta uma, duas e o meu terceiro toque é na corda dois pressionando então a corda seis na segunda casa e o ritmo fica assim um dois três quatro um zé zé dois zé zé dois vamos fazer junto? eu vou contar quatro vezes e você vai fazer este movimento junto comigo não há problema se você esbarrar em alguma outra corda não há problema se você se o som não sair perfeito o que você está trabalhando agora é a mecânica de unir os seus as suas mãos a sua mão esquerda e a direita isso já vai te trazer um alívio super grande de você falar assim ah eu estou conseguindo agora conciliar essas cordas vamos fazer vamos tentar eu vou contar quatro vezes você conta comigo e já faz aqui junto no violão vamos lá um dois três quatro um zé zé dois zé zé dois ótimo vamos contar quatro vezes e vamos fazer mais umas quatro vezes o nosso zé zé dois um dois três quatro um zé 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 dois ótimo você já deu seu primeiro passo para a primeira parte da música essa música nós vamos dizer que isso que nós fizemos agora é a parte A agora eu vou te mostrar a parte B da música a parte B da música fica assim um dois três quatro um zé 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 dois faz comigo vamos contar quatro vezes e vamos colocar essa divisão rítmica aqui nas cordas do violão então o zé zé sempre é a corda solta e o dois é no finalzinho quando você aperta a corda seis na casa dois vamos lá vamos contar quatro vezes e a gente faz isso duas vezes um dois três quatro um zé 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 dois ótimo o que nós vamos conciliar agora é a parte A vamos fazer duas vezes a parte A e uma vez a parte B eu vou contar quatro vezes vou fazer uma vez para você ver como é que fica um dois três quatro um zé zé dois zé 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 vamos fazer isso duas vezes vamos juntos vamos contar quatro vezes e a gente começa um dois três quatro um zé zé dois zé zé dois zé 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 dois zé 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 Você pode fazer em qualquer uma das cordas. Vamos supor, essa aqui é a corda 5. E o aprendizado acelerado, muito poderoso, que eu chamo do estudo que vem antes do instrumento, é você, durante o dia, como eu comentei com você, quando você estiver andando na rua, no trânsito, quando você estiver no transporte público, mantém vivo esse movimento do seu dedo, cantando. Zé, zé, dois, zé, 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 zé. Mantendo isso vivo, eu tenho a certeza que daqui a uns 3, 4 dias, quando você começar a passar isso para o seu violão, vai ficar muito fácil. Como último exercício, esse exercício é um pouquinho cabreiro, mas eu sei que você vai conseguir fazê-lo também. Você vai fazer o movimento de bater o dedo fazendo o Zezé 2, mas contando 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer uma vez para você perceber que eu vou contar quatro vezes e vou fazer esse movimento do berimbau. Assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Claro, esse exercício vai exigir um pouquinho mais de você, mas isso vai te trazer independência rítmica. Isso vai fazer com que você melhore as suas divisões e subdivisões rítmicas. Da mesma maneira que vai haver momentos que você vai estudar batendo na corda do violão e contando os quatro tempos. Assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quer tentar fazer comigo? Vamos contar quatro vezes só batendo aqui no dedo, no corpo do violão e contando 1, 2, 3, 4. Não tem problema se você se perder, vamos fazer junto. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer isso agora nas cordas do violão, contando 1, 2, 3, 4. Simbora! 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu espero que você se sinta daqui pra frente motivado. Agora você não tem desculpa pra desistir. Vamos começar simples. Você está na primeira fase. Você vai começar a desenvolver essa mecânica. Você vai começar a desenvolver esse canto, esse solfejo rítmico. Canta os parabéns pra você batendo as palmas da mão. Canta qualquer música que você gostar, que está no seu MP3, no Spotify, que você escuta no YouTube. Bate a palma cantando junto. Isso começa a desenvolver em você essa independência rítmica. Essa maneira de tocar e de passar isso depois pro seu instrumento. Uma outra sugestão é que eu justamente gostaria que vocês deixassem nas sugestões o que você gostaria de ver na próxima aula. Eu tenho muita vontade de fazer uma live por semana, passando passo a passo pra você, como você irá evoluindo no seu violão. Depois de algumas aulas, nós vamos incluir dois dedos. Nós vamos incluir músicas que sejam do nosso folclore. Nós vamos tocar as músicas, por exemplo, Asa Branca. Aí nós já vamos usar mais dedos, o dedo 1, o dedo 3. Então eu gostaria muito que você deixasse a sua sugestão, se você acha que não tem nada a ver o que eu estou falando aqui. E você vai começar a desenvolver isso no seu dia a dia. Eu te agradeço muito de você ter me ouvido até aqui. É uma satisfação pra mim conseguir te passar isso que tanto custou pra mim aprender. Como eu te falei, quando eu comecei a desenvolver essa metodologia de passar o dia inteiro com o ritmo, batendo no meu corpo, solfejando isso que eu solfejei, quando eu chegava no instrumento eu tinha muito mais facilidade. E olha que eu passei muitos anos estudando antes de eu entender essa técnica. Eu estou passando elas com muito carinho pra você, pra você não desistir mais. Eu te agradeço mais uma vez de coração de você ter me ouvido até aqui. E eu te espero na próxima aula. Ótimos estudos!